Chega pra cá, Paulinho Casa, gasta na piscina Pode chegar as minas que mais tarde tem Pute, pute, cai na água Pute, pute, tá gelada Pute, pute, tô com elas Pute, pute, na beira da piscina Pute, pute, cai na água Pute, pute, tá gelada Pute, pute, tô com elas Pute, pute, na beira da piscina E as meninas vão beber Vodka e cerveja Os meninos vão trazer É que lembro de pá As meninas vão beber Vodka e cerveja Os meninos vão trazer Vamos embora, galera! Galera, hoje lá em casa Festa na piscina Pode chegar as minas que mais tarde tem Pute, pute, cai na água Pute, pute, tá gelada Pute, pute, tô com elas Pute, pute, na beira da piscina Pute, pute, cai na água Pute, 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 tá gelada Pute, 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 tô com elas Pute, 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 na beira da piscina E as meninas vão beber Vodka e cerveja Os meninos vão traçar Os meninos vão trazer É que lembro de pá As meninas vão beber Vodka e cerveja Os meninos vão trazer Deixa comigo, vai se drought aí gala Galera, hoje lá em casa Festa na piscina Pode chegar as minas que mais tarde tem Cuti, cuti, cai na água Cuti, cuti, tá gelada Cuti, cuti, tô com elas Cuti, cuti, na beira da piscina Cuti, cuti, cai na água Cuti, cuti, tá gelada Cuti, cuti, tô com elas Cuti, cuti, na beira da piscina Esse é grafite, hein, Cacá? Valeu, Paulinho! A pisada é essa, amigo Suinga, é